A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Ele disse, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém, de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Três celebrações dos chamados Amigos de Jesus. Santo Estervo no dia 26, São João Evangelista ontem 27, e hoje 28 de dezembro, os Santos Inocentes. Situações diversas, que nos levam a dar testemunho a respeito de Jesus Cristo. O sangue já marcou o início de Jesus verbo encarnado neste mundo. Por quê? Nós tivemos aquelas crianças cujo número não sabemos, talvez não fosse uma multidão, é claro, porque Belém era uma cidadezinha pequena, mas mesmo que fosse apenas uma criança, o valor do derramamento do sangue daquelas crianças que, sem ter pronunciado o nome de Jesus, entregaram a sua vida por Ele, tudo isso tem um grande valor. E aqui, o aprendizado que se abre diante dos nossos olhos. Não dar desculpas para Deus. Quando a gente ensina as nossas crianças a viverem com fidelidade a Nosso Senhor, quando os idosos são capazes de compartilhar conosco a experiência bonita da fé, da comunhão com Deus, ou quando os jovens, na sua vitalidade, também abrem todo o caminho para o Evangelho se espalhar. Cada idade, cada situação humana, tem o seu valor. É muito importante. E não podemos desprezar nada daquilo que Deus, com certeza, quer realizar através de nós, independente da nossa situação, da nossa história, da nossa idade. É palavra de vida eterna.